Mas para falar um pouco aqui do que a gente tem visto, a Axie como uma participante, uma empresa com presença global e participante de programas de Open Banking em diversos, todos os continentes praticamente, através de uma pesquisa de mercado que fizemos junto com uma empresa chamada Platformable, foi gerado um relatório, que a gente consegue ver como é que está o Open Banking hoje no mundo. Por exemplo, começando, a América do Norte é um Open Banking um pouco diferente, eles seguem um padrão regulamentado pelo mercado, não tem uma instituição reguladora como o nosso Banco Central, como é no Reino Unido. Mas hoje já existem lá os principais bancos, nos Estados Unidos o mercado financeiro também é um pouco diferente, mas os bancos com maior participação de mercado, de capitalização de mercado, hoje já indicam que existem 25 plataformas de Open Banking, 121 produtos como API para Open Banking e uma taxa de crescimento anual bastante grande da oferta de produtos de API e plataformas. Na América Latina, onde o Brasil e o México estão um pouco mais adiantado, o Brasil acho que mais adiantado inclusive em relação ao Open Banking, alguns outros países estão iniciando seus programas como Colômbia, Chile, Argentina e outros, mas temos hoje declarados como plataformas de Open Banking 11 plataformas, 54 produtos como APIs ofertas, mas também uma taxa bastante grande, de mais de mais de 225% taxa de crescimento nessas ofertas. O Reino Unido que já é um mercado consolidado, onde começou o primeiro a implantar essa definição de Open Banking, praticamente todos os bancos lá hoje oferecem plataformas e APIs como produtos para Open Banking, hoje já está bastante consolidado, a mesma coisa na Europa e Escandinávia que começaram com o PSD2, a gente vê inclusive que é onde mais existem, o maior número de plataformas de Open Banking na Europa e na Escandinávia, os principais bancos também todos oferecem, e o que se vê lá agora é uma expansão, eles já entraram em uma expansão de oferecer outros serviços, além daqueles iniciais que a gente conhece do Open Banking, de contas, transações e pagamentos, é o que tem acontecido. Na Oriente Média e África, aí um pouco mais recente, um pouco mais específico, a gente tem um pouco menos de informação, mas existe um grande grupo que está puxando isso, o Standard Chartered, que é um grupo também existente no Reino Unido, que está oferecendo suas plataformas na África, e na Ásia Pacífico, também um pouco diferente, aí a gente tem algumas divisões, como Austrália, com CDR, e um modelo também regulamentado, mas Sudeste da Ásia, ali com muitas iniciativas individualizadas, cada país, um pouco diferente, uma característica muito forte de APIs como produtos, porque eles trabalham muito com esse conceito de fintechs, startups e oferta de seus serviços através dos aplicativos de parceiros terceiros, né? Então, como acontece hoje, como a gente está vendo, o que está acontecendo no Open Banking ao redor do mundo.